Contar com os canções Com as queridas festas As vezes você é o que é de um lugar Onde é que é só um palato Eu não falo de amor quase nada No enfim, eu só digo a teu lado Você pensa em mim ou não rola Me cobre, me constre e me deixa Talvez você não me entenda Mas hoje eu vou me mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a rua do mar Eu sou as coisas da vida Eu sou o meu lugar